Batalhas, lutas, guerras e mais guerras, elas sempre estarão em nossas vidas. Sejam os conflitos existenciais ou diferenças ideológicas, guerras físicas, guerras espirituais, duelos contra doenças, guerras contra quem destrói o meio ambiente, guerras contra quem Pratico mal, conflitos de interesse, o Armageddon ainda nos aguarda, espada, pólvora, explosões, confrontos e mais confrontos, em meio a tudo isso, ainda é possível encontrar equilíbrio, saúde, autocontrole, confiança, basta seguir Jesus, o maior guerreiro de todos os tempos, Basta se inspirar em gladiadores modernos, homens que lutaram para se tornar maiores que seus problemas, que superaram seus limites e marcaram suas gerações. Nesse álbum eu vou lhe apresentar a história de vida desses exemplos de garra, coragem, esportividade e força, guerreiros que assim como Josué, derrubaram as muralhas que se opunham ao seu êxito, venha conosco, na força do Deus vivo, destruir seus obstáculos e marchar como a vitória, venham conosco só os valentes, venham conosco só os espartanos, pela honra do rei.